Eita, mas pelo menos tá de dia, né? Pá! Ai, que susto, cara. Até que o binóculo serviu pra alguma coisa. Deve fazer uma casa bem aqui, mano. É certo que não está uma raid. Caralho, mano. Olha essa porra, velho. Mano, dá pra quebrar essa sentry aí, velho. Vamos quebrar essa sentry, mano. Aí, se eu morrer, agora não tem problema ele morrer, mano. Nossa, não tinha mais bala, cara. Só tinha uma bala. Não pode ser verdade, cara. Aqui também colocou uma P2 com uma bala só, mano. E aí, pegue. Tem que susto. Viu bem? Por que que foi dar um tiro, né, mano? O tiro chamou atenção. Eu queria finalizar ele pra ele não ter perigo de levantar, mano. Só que eu acho que eu não devia ter feito isso, não. Não é possível que ele levantou, mano. O cara sou eu. Tudo dá uma pega, mano. Digi, eu vou fazer uma base logo, mano. Tá muito fácil de raidar, né, mano? E aí, eu vou fazer uma base logo, mano. E aí, eu vou fazer uma base logo, mano. Ah, que tá pegando hoje, hein? Então, eu vou fazer uma base logo, mano. Vamos lá. Ai, eu deixei ele com quanto, cara? 45, mano. Ai, eu deixei ele. Vou levantar. Pela chapa, eu vou levantar. Pela chapa, eu vou levantar. Hoje a sorte está do meu lado, cara. Se for só amizade, né, cara? Está pegando várias opções? Aqui a live não tem, né, mano? Aqui você aprende desde motor de avião a castração de grilo. Não, ali não vai dar, mano. Tem outro cara fora. Não dá vida de hip ali, mano. Enquanto o respawn, vamos apostar aqui para ver se a gente ganha uma skinzinha para sortear hoje, mano. Restart no servidor. Puta merda, eu vou morrer ali, certeza. Eu não morri, cara. Meu Deus, agora eu morro. A única que eu vou achar é uma escuba. Eu errei o head nele, mano. Meu projeto é inválido. Ah, meu Deus, cara. Tinha um cara silenciado ali que eu nem sei do que que estava, mano. Por que eu não estou armado uma hora dessa, tipo... Era isso, porra! Vou pegar combusta aqui. Vamos pegar escuba, combusta, pano e bastante farm. Bom. Vale pescar, velho. Safe. Ah, os scrapes eu fazia a work, pô. Safe. Eu só quero fazer seringa, mano. Antes de sair com aquela tom, ele... Acho que nós vamos ali na central. Refinar um petróleo. Tem uma puta, cara. E aí 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 É bom que daí meio que Dá aquela atrapalhada Aí vamos sair Formar uma pedrinha agora mano Tudo certo Bom é que eu morando aqui cara Nunca vai faltar combustível Pra nós sair das bases mano Taca fogo na parede? Não, pô. É uma portinha simples e uma dupla. É mais barato por aqui. É uma portinha simples. Tchau, tchau. Meu Deus, essa galera não farma, né, mano? Vai em nada, cara, da vida. Sendo que eles moram. Na base, depois nós volto. Olha lá o cara de hazmat, né? Lucremos... Não lucremos com os raid, mas lucremos com os pelados, né? Tá bom. Vai, curioso. Nossa. Vamos lá. Depois eu volto. Não, eu não limpei o pelado, não dava de lá. Não, eu não limpei o pelado. Ó o cara lá. Deve ter coisa boa lá, cara. Tome silenciado. Tome silenciado. Tome silenciado, mano. Tome silenciado. Ele que é o dono da base. Falei pra vocês, rapaziada. Que não precisa fazer work 3, mano. É só fazer lança-chamas, cara. Que não precisa, quer dizer, farmar pra fazer work 3. Meu Deus. Nossa, esquece. Nossa. Dei double head nele, não morreu, cara. Acho que deu inválido. É. Alguém. É. Caralho, véi Uh, não tomamos Será que não aguentou fazer? Ah, então, né Mata 12 incendiários, é? É? Mas eu atiro aonde? Aqui? Aonde que era, cara? Do outro lado? Levanta, boneco Tem que ser na escada Vamos voltar lá, então Eles estão vindo pra mim, mano Meu Deus do céu, mano Não é possível nessa parada dessa, não Eu vou voltar lá, cara Isso é meu, mano Espanou os botes, mano E tem um cara ali, mano Meu Deus do céu, véi Mano, eu vou fazer essa Nossa, só os botes lá Meu Deus do céu, mano Meu Deus, cara Era pra ter mais botes aqui, não? Nossa, os botes da OE Tão pior que player, mano Na moral, véi É mais difícil matar o bot da OE Do que os player, cara Meu Deus, que tanto bot, cara What? Que isso? Mano Mano Vocês estão vendo essa porra dessa OE, rapaziada? A porta chegou de fechar na OE, mano Eu perdi aquele schnoz lá, eu acho Tive que abrir duas vezes a O cartão vermelho aqui Que é a primeira vez De tanto que eu demorei pra conseguir matar os botes, mano Respawnou os botes tudo de novo E eu tive que, tipo, matar todos os botes pequenos de novo Consegui fazer todos Meu Deus do céu, né? Eles brotam do nada, cara Eu não entendo isso, mano Esses bots tão do nada, véi É do nada, cara Tá vindo Tá vindo, tá vindo Para de matar, eles tão agrado em mim Eles não atiram em mim não? Só em mim? Só em mim Mata Eu morri Eu morri Morreu? Morri Não, eu abandonava Se uma gente tivesse morrido Não pulo isso embaixo do drop Não acredito Mano, que horror é essa, véi? Eu tô correndo essa porra, véi Que desgraça é essa, mano? Que horror é essa, véi? Meu Deus Pra vir uma custom, mano Um Shinnok, cara Ah não, véi Meu Deus do céu Não, pô É só, eu ia dar um filme, cara Meu Deus, cara Você morreu na minha frente, mano É engraçado Você não pule na frente Embaixo Enganou, véi Nem era o drop Era um balão Aquela porra ali, mano Por isso, mano Achei que era o drop Pô, mas também nem avisasse Que tinha um balão ali, mano Porra, mano Quando eu fui falar Já era tarde, véi Você já tinha pulado Embaixo do negócio Ah não, cara Não dá, não, véi Isso aí, cara Foi uma morte não silenciosa Ah não, véi Caralho, véi Eu tava olhando aqui pra você Do nada E você caiu Demorei um pouco pra processar O que tava acontecendo Cara, eu fiquei olhando O que que tá acontecendo aqui, véi Na moral, mano Nossa, ó Aí tá, tá, tá louco, mano Se liga na baliza agora Ó Ah, meu parça Tem player dentro Sim Não, acena que tá DHS, peito, peito Tá, eu não Matei um Tá Eu caí aqui Tá Eu tô caído atrás da escada aqui Mira ali, ó Aham Ah, tem outro Eu acho que é só esses dois Eu tô luteando, calma aí Aham É ali, é Em cima da gente Ah, passou, passou Dois caras Eles vão pousar lá no capitão, eu acho Pousou? Pousou 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 em baixo ou em cima? Não sei Tá embaixo, tá embaixo Atrás da caixa verde ali, ó Tá Aguentei Tomei Aham Morri, sim Morri Não sei de onde Aham Cadê a nossa costa? Tem um rushou Rushou em você Calma, calma Tomei triple red Derrubei, mas o cara levantou Ah, eu já não tenho como voltar aí, não Eu explodi o elo deles e peguei na água Sério? Uhum Você conseguiu pegar meu loot ou não? Peguei só a seringa e tive que vazar Só que eu dou duas Thompson aqui Os componentes tudo, 20k, não Ah, tá de boa Eu perdi o controle do L, mano Trolei Cai na água com ele Em choque Ah, não Não sou mais um mesmo pilotando Só que tu vai ter que vir na minha direção Agora ferrou Eu vou tirar Eu vou Não, eu não posso mais jogar esse jogo O que você fez? Eu fui Eu fui botar o resmete Caiu o tug de mergulho Ah, não Embaixo da água Vai? Ah, eu vou morrer Matei Ele tava farmando bem Ele droppou o Python dele em algum canto, mano Ele tá vindo no Do people? Ah, ele achou o Python Caralho, eu não achei o Python Vai tomando Tava no pé do cara, eu não achei Pega a roupinha aqui, ó, então Um, dois, três Foi Se você não tem espaço Olha o cara ali na frente Tá na linha de costa pra gente, tá vendo? Já me viu Não viu não, tá de costa Eu tô de binóculo aqui Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá Ah, tá lá na casa do DK Batei Batei um, na verdade Tem outro aqui Aqui na casa do DK Na esquerda Esquerda, esquerda Fui esquerdo Morri Dei três nele Abriu o resmatch dele, ele não morreu, mano Dei três Dei dois peitos nele, na verdade Tem outro Ah, tá aqui o pelado Ele tá no lado direito Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, embaixo Vem aí Pegar o curo do outro Cuidado que tu saia em cima da base de Bolt Só que eu sei que tava de Python Matasse? DHS peito Pega ali Acho que tu matou o cara da Bolt Eu vi dropando alguma coisa Tem cara aqui Matou? Matei Tinha nada 805 sucata Será que a gente vai fazer um roof E ficar acampando? Hoje eu acho que vai dar briga Não marquei presença na faculdade Cara, essa base aqui tá com porta aberta, mano Tá pra raidar, hein? Pois é, mano Acho que eu vou fazer umas balinhas explosivas ali Pra nós raidar ela, mano Quer pegar esse drop primeiro? Eu tô fazendo as balas aqui, mano Vai lá que eu espero aí Já volto aí, hein? Eu acho que eu vou morrer Eu também acho, mano Obrigado pela positividade Energias positivas são sempre bem-vindas Nesse jogo que tá me mandando farmar Não é possível, mano Não adianta aqui, mano É Uma semi também Mais uma ali Quebrou? Ainda não Eu devia ter raidado lá no... No airlock deles Tem mais duas portas ainda Tá vindo pra ti Tá na voz grande Tá na voz... Tá na voz grande Tô vendo ele daqui Tá vindo ali Tá vindo ali, ó Eu tô vendo ele aqui Peraí Tá paradinho mirando ti Tá mirando Se quiser eu posso tirar daí tu abre e mata ele Ó, pediram um drop ali, mano A porta tá aberta A outra Só tem mais uma Tem bala aí pra estourar? Eu vou fazer mais... Peguei metal aqui Faltava metal Pegue bastante Agora vai dar Não Mano Ah, mentira Mentiu Mentiu Mentira, mano Mano Mano, vamos quebrar essa coisa E eu vou deixar aí essa base, mano Se a gente tomar raid Tem essa aqui pra estourar amanhã Tá cagado, mano Não, cara, DB eu não corro não